Saudações amigos criadores de peixes, aquaristas e admiradores do hobby, tudo bem meus amigos? Aqui é o Adilson do canal Peixes e Plantas, trazendo um vídeo hoje para você da minha criação de lambariz rosa que reproduziram pessoal, olha aí, você está dando para ver lá embaixo os filhotes, os alevinos cerca de 22 alevinos que eu tirei, eles estão escondidos aí, olha aí, aqui dá para ver alguns na verdade, na verdade, eu separei eles num balde, fiz um vídeo, estava muito legal, muito bom mesmo o vídeo, tinha separado os pais deles, que é o casal que eu separei, vou estar explicando para vocês como é que foi feita essa reprodução, eles ficam muito escondidos, são muito ariscos, eu separei eles e depois que o vídeo foi gravado, soltei eles aqui, quando eu fui testar o vídeo, pronto, já era, o vídeo ficou como se o celular tivesse ficado de pé, a resolução não ficou legal pessoal, ficou bem estranha mesmo, e está aí, teve um amigo aí que falou que eu não ia reproduzir esse peixe, que eu não ia conseguir reproduzir, já é a segunda vez que ele reproduz aqui na minha caixa, está certo, na verdade não é na caixa, vou mostrar para vocês onde é que eles se reproduziram, você pode estar fazendo aí, com qualquer espécie de lambari, olha aí, essas duas bombonas aqui que vocês vêm aqui em cima da minha laje, são duas bombonas de 240 litros cada, tem aí plantas, tá, dentro dela, plantas aquáticas aí, eles se reproduziram aqui, o segredo é separar o casal, achar o casal, um casal apenas, tá, aqui também tem outro casal, tá ok, então este é o segredo pessoal, é você achar o casal, geralmente a fêmea é um peixe maior, tá, ela é mais corpulenta, e o macho ele é mais franzino, mais pequenininho, fininho, comprido, tá, e aqui é o local onde eu tenho um casal de lambari rosa, tenho aqui também nessa caixa aqui em cima, onde ficam a maioria deles, tá, então a primeira vez que eles reproduziam, deixa eu ver se eu consigo gravar aqui, foi em cima desta caixa, olha aí, olha aí para você ver, a água aqui está turva, tá, aqui é oxigenado, tá, é a única caixa oxigenada porque tem uma grande quantidade de peixes aqui, de lambaris, aqui embaixo essa outra caixa já não é oxigenada, aqui já não é caixa de lambaris, uma caixa aí com molinésia, espadinhas, como todos veem, olha aí, passando para dar mais uma, olha ali ó, olha pessoal, passando aqui para dar uma olhada na ninfeia, olha que ninfeia linda aí ó, fica aí registrado aí, nossa flor de ninfeia, ela é tão branca que chega a ficar assim, até difícil de ir, olha que linda pessoal, é uma flor enorme viu, olha aí, é que mosquito posa aqui, os peixes pulam para pegar, olha aí, tem muitos espadinhas alevinas aqui, aqui de molinésia, beleza, bom pessoal, está aí, o vídeo na verdade é sobre nossos lambaris aqui ó, lá que eu separei, espero aí que vocês tenham gostado, a ração que eu dou para eles, até separei aqui nesse saquinho, olha, essa ração aqui, tá, é uma ração para tilápia, é alevino de tilápia, é uma ração de 45% de proteína, olha aí, vê se a gente consegue, olha aí, está vendo, bem vitaminada mesmo para os peixes, aqui é a que eu dou para os meus peixes aí, no caso os lambaris, tá, ela não é uma ração cara, acho que essa aqui ó, até o preço aqui, paguei na época meio quilo, 4,50, mas rende muito viu pessoal, rende muito, tá ok, está aí para você que tem dúvidas aí, não tem segredo, é achar o casal, achou o casal, separe, tá, porque se tiver um a mais, acaba devorando os filhotes aí, belezinha, deu cria, separa, tá, separa, porque eles mesmo podem estar aí devorando, olha aí, lambari rosa, eles se escondem muito bem pessoal, eita, e está frio aqui viu, esfriou bastante, vizinhança aumentando o som, está difícil que o negócio viu, bom, espero aí que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fui!